Programa Livre, Rede Globo, São Paulo, ZYB 850 O crescimento do mercado de seguro de automóveis está provocando concorrência no setor. E aí, quem sai ganhando é o consumidor. Lilian Wittfib. Uma coisa que acontece quando a gente menos espera, mas quando acontece, a pergunta é, o carro está ou não está no seguro? Existem hoje quase 100 companhias operando em todo o Brasil. É pouco provável, portanto, que todas sigam à risca o acordo de cavalheiros. O mercado foi se pulverizando e, além da eventual diferença de tarifas, as empresas oferecem diversos pacotes. Tem gente que promete até carro alugado, enquanto o carro do cliente estiver no conserto. Tudo, é claro, incluído no preço da pólice. Por isso, as pessoas devem consultar primeiro várias companhias seguradoras, às vezes através até de um único corretor. Esse pequeno cuidado pode representar, no final das contas, uma boa economia. Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.